Vamos cantar as janeiras Vamos cantar as janeiras Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Vamos cantar ovelhadas Vamos cantar ovelhadas Vamos cantar ovelhadas Vamos cantar ovelhadas Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Vamos cantar ovelhadas 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 Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Por esses cantais adentro vamos É rapio e solteis Vamos cantar ovelhadas 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 Obrigada.